E uma mulher trans foi presa, suspeita de aplicar o golpe do Boa Noite Cinderela, um golpe antigo, né Ana Paula? A polícia disse que ela roubava homens depois de marcar encontros em aplicativo de relacionamento, aí fazia aquela limpa ali na conta. Olha, só em um caso, teve vítima perdendo 25 mil reais. Adriana Rezende, olha, bom dia. Isso vale não só para casos suspeitos, ah, eu vou para uma região suspeita, eu vou para um bar ali que é mal falado. Não, não, isso vale para a vida, né Adriana? Você não pode sair bebendo na noite coisas ali que alguém te ofereceu do nada, né? Pois é, outra coisa anda complicada, a gente tem que tomar muito cuidado na hora de tomar uma bebida, né? Ver quem está por perto, né? Está sempre um pouco mais desconfiado. Essa pessoa, ela perdeu 25 mil reais após marcar o encontro por aplicativo. Segundo a polícia, esse homem ainda foi espancado, amarrado e ameaçado dentro de um quarto de hotel, como se não bastasse. Ainda teve o celular e os cartões roubados. E a responsável pela emboscada, ainda de acordo com a polícia, foi a Maria Eduarda, de 23 anos, que foi presa ontem no centro do Rio. Maria Eduarda é o nome social de Carlos Eduardo de Souza Romero. Segundo as investigações, Maria Eduarda é a garota de programa, agia com uma quadrilha que abordava as vítimas em hotéis da Zona Sul e da Lapa. Ela conhecia as pessoas por aplicativos de relacionamento, combinava os encontros. E sem que as vítimas percebessem, colocava ali um remedinho na bebida. E após o encontro, os comparsas então entravam em cena roubando e extorquindo as vítimas. No caso desse homem, que perdeu 25 mil reais, ele foi colocado dentro de um carro, rodou com os criminosos por mais de duas horas, enquanto era extorquido. A polícia diz que os outros envolvidos nesse golpe já foram identificados e são considerados foragidos. A Maria Eduarda foi encaminhada ao sistema prisional e agora está à disposição da Justiça Fachel e Ana Paula. Olha isso aí, vou repetir, tá? Esse golpe é antigo, tá? Esse golpe é antigo. É remédio que nos hospitais o pessoal usa muito para... Antes da anestesia, você dá lá, né? Você fica ali meio tonto, apaga até, tem gente que apaga por horas, por horas. E isso aí dá para comprar na farmácia. Isso aí dá para comprar na farmácia. Então tem que tomar muito cuidado. Era para ser regulado, mas sai com facilidade. O pessoal já vai com a má intenção, né? E olha, por mais atenção que tenha, quando o golpista sabe ali do que ele está fazendo, nem a pessoa mais atenta, ela pode cair. Porque infelizmente tem que ter muita atenção, Fachel, tem que ficar ligado o tempo todo. E vamos combinar também que as situações às vezes gritam para você dizendo, ó, pode dar problema, né? Pode dar problema. Então também tem o bom senso também, né? De saber onde está botando o pé. E aí E aí E aí